e hoje então nós vamos falar aqui no canal pássaros mansos pet dos red ramp que são essas maravilhas aqui que vocês estão vendo são da austrália dá o tamanho praticamente de uma calopsita para vocês entenderem melhor um pouco menor são calmos muito dóceis então sempre para saber mais sobre pássaros ornamentais mansos se inscreva no canal também dê seu like compartilhe para as pessoas conhecerem ative o sininho para receber novos vídeos esse que está em minha mão aqui é o ponto ideal de quem quer ter um pássaro que fique bem manso principalmente dos red ramp para você levar e tratar no bico então esse é o tamanho é filhotão só mais ou menos com 25 dias já está empenadinho ó dá para vocês notarem e agora ele está me pedindo papo olha só que é papinho então você leva um pássaro assim e quatro vezes ao dia precisa dar a papa que eu vou ensinar agora aqui como que faz tem um outro vídeo aí que eu explico direitinho todo o processo da papa aqui eu só vou mostrar como você trata o red ramp então quatro vezes ao dia com a papinha morre coloca ele como está aqui em cima de um paninho né e com a com a papinha pronta já com a colherinha leva até o biquinho e ele vai fazer o processo ele puxa a quantia necessária por isso que é bom a colher vai puxando não tem perigo de afogamento que ele faz todo o processo como se fosse o bico da mãe dele geralmente eles comem de cinco a seis colheres sempre molinha e essa vai ser a forma ideal de você ter um pássaro principalmente o red ramp muito calmo e dóce na sua casa quando termina procure sempre limpar bem o biquinho com pedacinho de papel higiênico pode ser limpa bem ó porque a higiene é muito importante para os pássaros também hoje então aqui no canal estamos falando de red ramp um pássaro muito querido aonde está se tornando um dos pássaros pet mais querido do brasil aqui continuando a mostrar então mais algumas mutações aqui na minha mão nós temos um verde que é o ancestral e aqui atrás nós temos um opalino todos tratados na pata portanto são mansos aqui já é a segunda fase eles são maiores né mas também é o momento certo de ser adquirido lembrando de adquirir sempre pássaro de procedência anilhados de criadores oficiais olha que maravilha que fica ideal também que é bom a gente falar que é um pássaro muito tranquilo para quem mora em apartamento é ele se adapta muito bem né então as pessoas procuram muito devido a esse motivo também dura em média a vida deles é de até de 15 a 20 anos então você vai ficar muito tempo com uma coisa linda dessa aí em sua família eles aprendem muita coisa inclusive pequenos assovios e pequenas palavras a alimentação ela é bem simples é a base de mistura de sementes frutas e também farinhadas então hoje aprendemos um pouco mais para você que tem interesse e gosta de pássaros mansos pet então olha aí essas maravilhas que são os red rampage